Boa tarde, caro amigo, seguidor do canal TV Lua Crescente no YouTube. Hoje a gente está fazendo aqui um programa humorístico chamado de Terapia do Riso. Para você rir, para você brincar, para você compartilhar com seus amigos, para você conhecer também o lado artístico, cultural das pessoas que trabalham aqui com a gente no Recanto Lua Crescente, na TV Lua Crescente. Então nós vamos chamar aqui hoje, vou falar um pouquinho primeiro dos produtos da Lua Crescente. Nós temos aqui o composto emagrecedor, nós temos aqui vários produtos que você pode estar comprando. E aí você pode pedir isso pela internet, pode pedir pelo WhatsApp, pode pedir pelos meios de comunicação por onde a gente encontra. E é claro, aqui no Recanto Lua Crescente você vem, sorri, canta, brinca e participa e compra os nossos produtos. Eu vou chamar aqui agora um trio muito legal, um trio humorístico que é as Irmãs Carvão e o Zé de Sam. Eles vão vir aqui fazer um show especial para você que acompanha o nosso trabalho já aí. Hoje nós estamos batendo o recorde mundial e pessoas do mundo inteiro assistem o nosso programa. E convidamos vocês então agora para receber o trio Irmãs Carvão e Zé de Sam. O Zé de Sam é o primeiro do bando, é o mais corajoso. É um prazer cumprimentando a todos, o pessoal da internet e cumprimentar aqui o apresentador, que é um orgulho para nós estar aqui nesse espaço. Você viu? É um orgulho para nós. E nós estamos muito satisfeitos. Terapia do rio, Zé. Vamos chamar as Irmãs Carvão então. Que chegue as bolsas poderosas. Chegue. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, Zé. Terapia do rio. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos chegando. Alegria. Alegria aqui. No novembro. Alegria. No novembro especial, com muito frio, as Irmãs Carvão veio aí para aquecer seu coração. E eu vou passar o microfone para o Zé de Sam e para as Irmãs Carvão aqui, porque daí eles se viram e fazem um show que a gente precisa. Boa tarde, pessoal da internet. Pessoal é que segue aí a TV Lua Crescente. Nós vamos fazer um show aqui para vocês. Boa tarde para todos os seguidores do YouTube. A gente está aqui trazendo para vocês uma mensagem de alegria. Vamos tentar levar um pouco de alegria para esse povo. E eu quero falar do nosso carvãozinho. Pode? Pode. Claro, né? Tem que falar do nosso carvão. O melhor da região, os queimadinhos das Irmãs Carvão. Beleza! Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Irmã, nós vamos cantar. Ah, vamos, né? Não se pode falar de carvão e não se lembrar de um churrasco. É isso aí. Pelo menos lembrar de churrasco a gente lembra, né? É isso mesmo, né? Preceto e cheirinho do churrasco. Tô sempre o cheiro de churrasco. Por favor, é um pedaço. E que vontade de comer. Eu fico a fé, eu sei graça, quando o churrasco não passe. Esquece tudo pra vender. Comer dia e noite. Eu desejo o meu, sinceramente, já não dá pra segurar. A festa que tá boa, muita gente vai chegar. E aí Mas que perfume Sim Bem lá do alto E no vizinho Eu quero agora o meu cartão E me sabe dar o jeito Do prazer do fogão O meu amor por caridade Não me deixa na vontade O meu churrasco Vou comer E quando eu for embora Vou deixar Minha viola Que presente Pra você E aí Mas que perfume Sim Vem lá do alto Vem lá do alto E o vizinho Quero agora Meu carvão Vem lá do alto Vem lá do alto Vem lá do alto E o vizinho Seu amor por caridade Não me deixe na vontade Seu churrasco Vou comer E quando eu for E quando eu for embora Vou deixar Minha viola Vem lá do alto Mas nós canto desafinado Mas nós canto desafinado, hein, irmã? Ah, mas essa é a nossa especialidade É pra fazer a diferença É, certo Mas é claro A gente não quer tirar o trono dos outros A gente não quer muito ser estrela De jeito nenhum A gente só quer cantar Mais música? Vamos de mais música Uma hora mais antes disso A gente acabou de falar de churrasco E o nosso grande amigo Paulo das ervas Que quer que a gente coma bastante Sem se preocupar com o engordar Então nós temos aqui, ó O composto emagrecedor em cápsulas Que pode comer à vontade E tomar o composto emagrecedor Que não vai engordar Ô Zé, você tá precisando tomar um pouquinho? Vou levar É, você não vai se preparar não Vai levar quantos? Vai levar quantos, Zé? Eu acho que vou levar uma meia dúzia Ah, mas a Jô Ó, nós não precisa Eu e a irmã aqui não precisa Porque se você quiser ficar magrinho Igual a gente Use o composto emagrecedor Da lua crescendo Então eu não vou levar uma meia dúzia Eu vou levar só seis Isso Só seis Tudo bem Vamos Continuando então O nosso show de desafinação Vida perfeita Vamos lá Vida perfeita Fico até meio sem jeito Vida perfeita Vida perfeita Vida perfeita Vida perfeita Vida perfeita Vida perfeita Mas que diferença é essa agora? Só se você não Só se você não Joga de truco 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 Vida perfeita 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 Enquanto mais chorei Cafézinho doce Foi ele quem trouxe Um pedinho pra mim Achei engraçado Deixei o recado Dizendo assim Quero um pamonha doce Com queijo também Café sem mistura Igual água pura Não se dá pra ninguém Cafézinho doce Foi fez pra mim Foi tanta surpresa E até sobremesa De amendoim Mas ele é tão doce Faz tudo pra mim Corre aí no seu laço E num forte abraço De amor sem fim Cafézinho doce Cafézinho doce Ele fez pra mim Foi tanta surpresa E até sobremesa De amendoim Mas ele é tão doce Faz tudo pra mim Corre aí no seu laço E num forte abraço De amor sem fim Corre aí no seu laço E num forte abraço De amor sem fim Corre aí no seu laço Corre aí no seu laço E num forte abraço De amor sem fim Corre aí no seu laço 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 Fala Ivan Corre aí no seu laço 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 Mas tem uma coisa séria Ó Pra quem tem problema de Má digestão Tem problemas de saúde Tá aqui Mais um produto da lua crescente Farinha de banana Tomar duas cápsulas por dia Corrige o intestino Evita colesterol Evita diabetes no futuro E você vai se sentir muito melhor Além de que Vai ajudar muito na memória Ok, pessoal? Se vocês precisarem Liga lá No 1146961591 No WhatsApp O 119763973809760 Vocês vão conseguir Ficar naquele peso Naquele corpinho Além de tudo com uma memória maravilhosa Ok, pessoal? Vamos de mais moda, então, gente? Vamos de mais moda Eu tenho aqui agora O Galinho Carijó Cadê o Galinho? Galinho está lá no galinheiro Está lá no galinho Mais vamos assim Vamos cantar agora O Galinho Carijó Eu grindei no meu padrinho Eu grindei no meu padrinho Eu galinho Carijó Ele cisca no terreiro E até levanta pó Então vem a galinha Então vem a galinha A rocha A megrar o seu bocó Coitadinho do galinho Que se enrosca, moça e pó Que se enrosca, moça e moça e moça, moça e moça E eu vou lá na pracinha Eu já levo o meu chocom Eu já levo o meu chocom A galinha, a magriceva Coca, braço, carijó E depois a tardezinha Que se esconde no parió A galinha da vizinha Já faz um copó Mas vai ser que tá sentado aí no sofá dançado Assistindo o nosso show Vamos lá Eu grindei no meu padrinho O galinho Carijó Ele cisca no terreiro E até levanta pó Então vem a galinha Já levar o seu bocó Coitadinho do galinho Que se enrosca, moça e pó Que se enrosca, moça e pó Que se enrosca, moça e moça Que se enrosca, moça e moça Que se enrosca, moça e moça É, 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 é Ele se esconde no paiol A galinha da vizinha já faz o pó Kiki, kiki, tocoré, tocoró Kiki, kiki, tocoré, tocoró E a madorada que está com o palhão Se está na tarde, vamos lá Kiki, kiki, tocoré, tocoró Kiki, kiki, tocoré, tocoró